Então, essa aqui foi uma reunião que reúne, se eu não me engano, 20 e poucas prefeituras, chamada Plei Comune, e ali, em volta dessa mesa, ficam todos os representantes de prefeitos. Nessa visita aí, teve a visita do primeiro-ministro e também de uma senadora da França, que foi conhecer a experiência de algumas cooperativas do Brasil, muito parecida com a experiência da Avemari também. Porque eles querem implantar um sistema na França, onde os resíduos sólidos, materiais recicláveis, não vão para as empresas que queimam. Eles não querem mais essa história de queimar. Na verdade, eles não querem nem incineradores na França. Os que têm, foi de anos atrás que colocaram lá. Só que agora, vocês vão ver as fotos aí, a incineradora que tem ali nos arredores, que a gente visitou, foi eles contando para a gente, os donos da incineradora nos contando, que eles fizeram questão de fazer um passeio com a gente, eles nos contando que a única região que aceita incineração, que aceitou, foi onde eles estão agora. Porque ninguém na França mais, nenhuma comuna, que é os consórcios, quer receber incinerador, não quer receber lixão. Então, está havendo toda uma articulação dentro do governo, porque há resistências. Essa reunião aqui foi um tanto tensa, porque muitos não estavam entendendo, não querem, não estão, como eu posso dizer, não caiu a ficha ainda, que eles estão vivendo um problema sério, social e ambiental. Então, muitos querem manter um modelo, querem dar umas remodeladas, fazer alguma coisa e tal, mas não querem mudar. Então, o governo está tendo, está havendo várias resistências dentro do governo, mas há muitos, muitos prefeitos, muitos consórcios que querem mudar essa concepção, porque tem se transformado em um tremendo transtorno e muito caro para se manter a incineração. Muito caro. Inclusive, a empresa de incineração, o dono contando, ele falando, disse que tem prejuízo. Mas depois a gente perguntou, como ele pode ter prejuízo, sendo que as prefeituras estão pagando milhões para manter aquele sistema funcionando? Porque até então não tem outro implantado. Então, eles têm que manter aquele ali até implantar um outro. Pode passar, Davi. Então, e aí, nessa visita, onde funciona a incineração, funciona também o aterro deles. Funciona também onde eles enterram o lixo. E aqui é só uma pequena amostra do que vai para o aterro, o que eles enterram. Essa, como eu não sei o nome disso aqui, como é que é? É uma cama portátil? Bicama? É cama móvel, sei lá. Estava em perfeito estado. O francês joga cada coisa fora. Vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. É impressionante. Tem umas fotos que acho que vai dar para vocês verem. Então, muita coisa boa. Muita coisa assim. A gente estava comentando com os companheiros. Se a gente ficar um ano trabalhando dentro desse lixão, coletando, acho que a gente fica rico, fica muito rico, porque é muito material. Muita coisa boa que eles enterram. Mas, espera aí. Se a incineradora está do lado do aterro, por que eles estão enterrando? Porque eles não conseguem. A incineradora não consegue dar conta de tanto lixo que vai misturado no material reciclável. É muita coisa que é jogada fora. A incineradora não consegue dar conta. Eles não conseguem manter as metas de geração de energia que eles acenaram em contrato. Essa história, gente, de que vai gerar energia elétrica, que não sei o quê. Papo furado total. Eles estão usando o gás do aterro. A incineradora está em pleno vapor. Está na sua capacidade máxima. Não conseguem dar conta do lixo, porque o defeito é que o lixo é muito úmido. Então, o gás do aterro, que era para ser comercializado, eles usam o gás na geração de energia. Porque, senão, eles vão levar multa das comunas, porque eles não conseguem aumentar a geração de energia. O outro problema sério é que eles usam da mesma energia para funcionar todos os equipamentos deles. Então, eles estão com um problema muito sério na queima do lixo deles. Porque eles não conseguem queimar com eficiência, porque têm que usar o gás do aterro. E têm que inventar um sistema de reaproveitar o ar quente do incinerador para voltar para dentro do incinerador e fazer a queima. E é muito demorado isso. Então, é um sistema muito caro que eles não estão conseguindo manter. Eles falam que estão tendo prejuízo, mas do prejuízo da usina de gerar, digamos assim, benefícios que estavam previstos. Mas, das prefeituras, eles recebem muita grana. E, pode passar, Davi. E, vendo a estrutura lá, que é gigantesca, gente, eu fiquei me perguntando como um negócio desse consegue se manter. Porque é uma estrutura tremendamente gigantesca. Muito grande. Muito grande essa estrutura. Muito cara. E eu fiquei pensando, poxa, se as prefeituras, em consórcio, as comunas, na França, que é um estado, embora esteja em crise, mas é um estado forte, é um estado rico, não está conseguindo bancar um troço desse, esse é um dos, que tem outros lá que nem parece que é uma usina de incineração. Você vê isso por fora, você acha que é um prédio comercial, um prédio que tem escritórios. porque, agora, os incineradores estão vestindo uma nova roupa, estão investindo pesado em arquitetura, de forma que você passa numa rua perto da Torre Eiffel, que tem um prédio lá. Você pensa que aquilo é um escritório, um prédio normal, mas é um incinerador embutido no meio de Paris, no meio de Paris, que recebeu toda uma fachada bonita para não parecer. Só que, depois, a gente vê lá a fumacinha saindo lá, nas torres lá do incinerador. Pode passar. Eu fiquei me perguntando, poxa, lá eles não conseguem bancar. Mas eu fico pensando, poxa, como o Brasil, que é um país, as prefeituras que têm suas dificuldades de prestar assistência para o seu próprio povo, vai conseguir bancar um troço desse? Entendeu? Lá o seguro-desemprego, na França, dá em torno de uns dois salários do Brasil, que seria equivalente ao Bolsa Família. O desempregado fica há meses lá recebendo 700, 800 euros, até arrumar emprego. Vocês podem pesquisar. Onde vocês quiserem, vocês vão ver isso, gente. Até arrumar emprego. E, como a doutora colocou de manhã, o desemprego com jovens é gigantesco lá. Estão buscando formas. Eu fiquei pensando, como o nosso país, que está começando a desenvolver agora, está começando a caminhar na questão das políticas públicas, na questão dos resíduos sólidos, as prefeituras estão, entre aspas, começando a se acertar, como ela vai conseguir bancar um troço desse? Porque, gente, ficou bem claro nessa visita que, e também bem claro da parte dos prefeitos, que é uma estrutura cara, que eles não querem manter mais, eles querem cuidar dos pobres, dos desempregados do país deles, através da reciclagem. Então, nessa visita que a gente fez, nas palestras que a gente deu em diversos locais, teve políticos emocionados, chorando, porque socialistas, que o sonho deles era ver esse tipo de atividade que existe no Brasil, com as cooperativas, implantada lá. Agora, não sei se ele chorou porque, com a experiência dos catadores e tal, ou porque ele chorou porque, poxa, há quanto tempo eu estou pagando milhões para essa indústria que não faz nada, não devolve nada para a sociedade, esse monte de gente aí precisando de seguro-desemprego. Então, aqui, toda essa área aqui, desde aqui dessa ponta, até aqui atrás, onde é que é só uma pontinha do aterro, pertence a esse grupo de incineradores. Aqui funciona um aterro que vai acabar no final do ano que vem, vai ser encerrado. Só que, do outro lado da estrada, que eu tirei da estrada, já tem uma área que existe uma mineradora que eles já estão comprando para enterrar mais. Porque, na França, eles não vão conseguir mais espaço para... O único lugar que aceitaram esse tipo de atividade foi lá. pode passar. Aí, esses aqui são os chefões lá, esses aqui, esses aqui, são os que comandam lá, que visitaram a gente. Então, esse cara aqui falando, ele falando que... ele mostrou toda a estrutura para a gente, falou, nossa, esse negócio aqui, para nós já não está tendo resultado. Ele falou que eles estão tendo prejuízo porque eles não conseguem gerar a energia prevista em contrato, estão levando multa, o gasto é muito alto com aterro, o gasto é muito alto em manter o incinerador e que não sei o quê. É claro que, para o capitalista, quanto mais ele chorar que não está dando lucro e conseguir captar dinheiro do poder público, para ele é melhor. Vai ter mais lucro nesse sentido. Pode passar. isso aí, isso aí é... quando eu falei, a gente estava no estômago do dragão, de fato, a gente estava lá mesmo. Esse cara aqui é quem alimenta o dragão, é o... é quem alimenta o dragão. Ele fica nessa cadeirinha aqui, sentado o dia inteiro. O dia inteiro, só mexendo na alavanca... Pode passar, Davi. Ele fica ali mexendo na alavanca, pegando todo o material reciclável, porque aqui tem bastante material que é rejeito, gente. Tem rejeito também. Mas a gente viu de pertinho lá, é só material reciclável. Não existe queima de outras coisas. de... Ali, a maioria ali é plástico, papel, material residencial. Inclusive, o dono falou, não, aqui é... Vem mais material das indústrias que não sei o quê e tal. Pura mentira, gente. Essa história que vai queimar só rejeito é conversa, é papo furado. Entendeu? Porque lá... Oi? Cinco minutos. É papo furado. Porque lá, o que a gente viu lá é muito material reciclável sendo queimado. Pode passar, Davi. Aí, pode passar, é a maquininha, vai lá, pode passar, Davi. Pega os materiais, pode passar. Pega e joga aqui para cima que vai alimentar o forno. Tinha até outra apresentação, que é essa, acho que é uma segunda apresentação que tinha até mais fotos. Mas tudo bem. Mas, o que eu quero dizer, gente, mostrar aqui, isso aqui é um grupo, isso aqui é uma reunião que a gente fez com, na última comuna, na última visita que a gente fez, no consórcio lá de prefeituras, onde eles querem mudar todo esse cenário de inceneração. Eles querem incluir os catadores, tanto os bifãs, quanto outros desempregados, tanto é que eles estão vindo para o Brasil, acho, para conhecer melhor as experiências de catadores em Minas. Eles ficaram muito deslumbrados com o que eles viram, das apresentações que nós fizemos. Inclusive, o próprio dono da inceneradora, ele tem buscado negócios no Brasil, porque lá, segundo ele, não está dando lucro, no Brasil acho que vai dar, porque tem um monte de prefeito aí, que ainda está na pré-história, que querem continuar queimando, porque, vou usar uma frase, vai ser um pouco agressiva, eu acho, mas, assim, uma palavra de alguém de lá que falou assim, não, os prefeitos aqui, prefeito que estão, assim, à frente do seu tempo, que conseguem ver a realidade, que é inteligente, ele consegue ver que é uma contradição no lugar que tem tanto desemprego, que tem tanta gente precisando, eles ficarem queimando o material, sendo que pode gerar emprego e renda para muita gente. e, palavra deles, dizendo assim, se o prefeito estiver inclinado a apoiar iniciativas de inceneração, de bancar empresas, pode ter certeza, o prefeito é tão sócio, o prefeito, com a desculpa de que vai gerar emprego, que vai gerar energia, que não sei o quê, ele é tão sócio da empresa quanto os banqueiros. Ou seja, mais ou menos isso que ele falou, ou seja, que sem fundamento, o único fundamento para esse apoio do poder público para inceneradoras é o ganho financeiro por parte dos políticos. Ponto. E, assim, então, na prática, o que a gente viu lá, gente, até então, a gente nunca tinha conseguido chegar perto, aliás, dentro do incenerador. Até então, quando os nossos companheiros catadores foram visitar, era só na fachada, mostrava lá os slides, e isso e aquilo. Agora, chegando perto do material, e até perto das cinzas, confesso que fiquei com medo quando a gente viu lá aquele monte de cinza estocada, aquele slide onde mostra a estrutura, aquele monte de cinza, sabendo que eu falei, fiquei com medo. Fiquei com medo até de comer pão depois, porque o incenerador é do lado de uma plantação de trigo. De uma plantação de trigo. Fiquei com muito medo, porque, desculpa, outra desculpa que eles colocaram, não, aqui a gente controla as fumaças, as fuligens e tudo. A gente não podia encostar no lugar mais limpo da usina que a gente ficava sujo de fumar, de poeira, sei lá, vou falar o nome, de oxina, de furanos, que com certeza estava ali no meio. A gente estava até passando mal de estar ali naquela estrutura. Dessa forma, gente, assim, quanto o Movimento Nacional de Catadores e vendo toda essa pressão dos políticos lá para não enceneração, fica a pergunta, por que os políticos aqui querem? Enceneração. Sendo que é uma tecnologia que é ultrapassada, não está rendendo nada, não está virando nada para a sociedade. Por quê? Os políticos de lá estão convidando os catadores do Brasil para mostrar suas experiências bem-sucedidas na questão da economia solidária. Entendeu? Por quê? Então, é para a gente refletir e divulgar isso. Com certeza, isso já vem falado. Estão querendo vender uma tecnologia ultrapassada, uma tecnologia que não dá retorno para a sociedade, dá retorno para os políticos e para os donos, porque vai captar muito dinheiro público, dinheiro que era para ser investido nas cooperativas de catadores, ser investido em saúde, ser investido em educação, para encher o bolso desses caras aí. Que nem foi falado de manhã, e não é por pouco tempo, não, é por 30, 40 anos. Esse contrato aqui que a Semardel tem com as comunas é para 35 anos. E eles, como é um contrato, se eles pudessem, eles davam um jeito de queimar toda a própria usina de inceneração, porque é algo que é muito custoso, muito trabalhoso, e só traz problemas para eles. Bom, por enquanto é só. Aplausos. Aplausos.